eu não vou conseguir compartilhar o desde que eu coloco já está começando o YouTube 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 Tchau. Tchau. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso online Construindo Equipes Colaborativas. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui nesta noite falando sobre um tema tão importante. Tradicionalmente, eu dentro de sala, quando estou ministrando treinamentos pelo Minas Gerais, até fora do país, já ministrei, e aqui também no Brasil, eu sempre pergunto, quem aqui, além de mim, precisa de cooperação? Aí todo mundo levanta a mão e, obviamente, todos nós precisamos de cooperação para conquistar os nossos sonhos, conquistar as nossas metas, conquistar os nossos objetivos. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Amorim, eu sou diretor da Fundação Napoleon Hill e dos treinamentos Mastermind para o Estado de Minas Gerais. Também instrutor pleno da metodologia Mastermind, autorizado a administrar os treinamentos Mastermind nos oito países da língua portuguesa e também nos países de língua da América Latina. e estar falando sobre esse assunto é muito agradável, muito gostoso, muito importante para todos nós, ok? Quero pedir a gentileza de todos para que nós possamos, durante este período, manter os nossos microfones fechados, nossos microfones fechados, né? E as câmeras abertas, se você quer sim desejar, beleza? Para que a gente possa... Esse curso está sendo gravado, né? Se você quiser fazer alguma pergunta, que eu acredito que você queira fazer, você pode fazer pelo chat, que a equipe Mastermind, composta por Lígia, Renato, Cláudia, entre outros, vão estar respondendo aí a você. Também tem aqui o instrutor Victor Pessoa que está ali, ele também já acaba de chamar ele para responder perguntas, caso seja necessário. Então, tem várias pessoas aqui que podem responder suas perguntas. Lá no finalzinho, eu vou, então, responder alguma pergunta, caso eles não tenham respondido, caso seja uma coisa mais particular sua para mim, tá certo? Então, vamos dar sequência aqui. Eu vou agora colocar o PowerPoint que já havia antes de vocês chegarem, para que a gente possa começar. Deixa eu me ajustar aqui no computador, porque vou ser sincero. Minha expertise é presencial, minha expertise é olho no olho, minha expertise está em uma sala de treinamento, vivenciando aquele ambiente gostoso e agradável. A tecnologia nos trouxe, nos acompanhou. Tem gente aqui de vários lugares da cidade de Minas, tem gente até fora aqui do país. Isso me deixa muito feliz, muito lisonjeado com todos vocês aqui. Tem muitos masterminds que eu conheço, eu sei que tem muitos masterminds que eu não conheço, mas é muito bom estar com vocês. Eu gostaria de falar o nome de todos, mas nós estamos aí já com 44 pessoas aqui no Zoom, está sendo transmitido pelo Zoom e pelo YouTube. Depois, quando nós terminarmos, esse curso vai ficar durante alguns dias lá no YouTube, no Mastermind, você pode ir lá assistir, pode compartilhar com as pessoas que não puderam participar e você, após ver o conteúdo, possa falar, olha, assiste lá, vai ser muito legal, vai te dar aí algumas ideias bem interessantes sobre uma equipe colaborativa, uma equipe que você precisa de cooperação. Combinado? Vamos lá, vamos começar, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos, então, começar a falar de construindo, construindo uma equipe colaborativa, perfeito? A equipe vai autorizando o pessoal a entrar, isso vai ser muito bom. Vamos lá. Construir uma equipe colaborativa faz todo o sentido em todos os ambientes. Vamos entender que o primeiro ambiente que você e eu vivemos é o ambiente familiar, não é verdade? Então, eu preciso de cooperação da minha equipe familiar, a minha esposa, a minha filha, eu preciso de cooperação da minha secretária do LAC, que cuida da questão da limpeza, da alimentação, então, eu preciso de colaboração dessas pessoas. depois, nós temos também precisamos de colaboração da equipe empresarial, onde nós trabalhamos, se você é dono, se você é líder, se você é chefe, se você é gerente, se você é supervisor, você precisa da cooperação daquelas pessoas. Por quê? Porque você pode comprar até o tempo dela, mas você não compra o coração. Então, quando você constrói uma equipe colaborativa, você está com o coração da pessoa assim na sua mão. Isso que é gostoso, isso que é agradável, isso que é interessante. Outro lugar também que você precisa de cooperação é com os seus fornecedores, não é verdade? Os seus fornecedores de produtos, os seus fornecedores de serviços. Então, você precisa de cooperação deles para que você receba o seu serviço, para que você receba os seus produtos, aquele que você comercializa, provavelmente, ou aquele que você industrializa, você precisa da cooperação dos seus fornecedores. Outra equipe que você precisa de cooperação também é a equipe de vendas, equipe de vendas, porque não adianta eu ter um bom produto, se a minha equipe de vendas não colabora comigo para vender mais e a gente alcançar os objetivos de todos nós. Enfim, existem muitas formas e muitas necessidades. Essa questão de construir equipes colaborativas é muito importante, tão importante que ela também é feita junto das organizações internacionais, por exemplo, nós temos, vou até pegar aqui que eu fiz uma colinha para vocês, olha só, nós temos a ONU, a Unesco, a OCD, nós temos a OMS, nós temos a OEEA, nós temos a OTAN, nós temos o BRID, nós temos a OMS, MC. Gente, tudo isso, sabe para quê? Para conseguir colaboração, ter equipes colaborativas no ambiente internacional, onde as pessoas, onde essas organizações se unem para juntas conseguir resolver problemas que sozinha seria talvez impossível. Também tem as equipes, as construções de equipes colaborativas entre empresas. Não sei se você vai lembrar, mas tempos atrás, duas grandes organizações de automóveis, a Ford e a Volkswagen, se uniram e construíram a Autolatina. O que eles estavam fazendo? Eles estavam se unindo para trocar experiências, eles estavam se unindo para trocar tecnologia, eles estavam se unindo para ser melhor. Depois de um tempo, acredito que eles pegaram o que era bom de um e do outro e se fizeram. Talvez você não lembre disso, não é verdade? Outro modelo também é o acadêmico. Às vezes, universidades, faculdades, escolas, fazem parceria. Nós temos uma parceria muito legal com a Universidade da Califórnia, onde nós levamos nossos alunos lá para a Universidade da Califórnia. Eu já fui para lá como aluno para fazer o curso de liderança global. curso de seis dias lá dentro da Universidade da Califórnia, que começa às oito da manhã e vai até o restante do dia. É fantástico. Vamos conhecer muitas coisas por lá. Então, existe também esse ambiente, o ambiente acadêmico. Existe o ambiente social, quando organizações se unem. se unem para quê? Para promover, para trocar ideias e conseguir. Semana passada, só para vocês terem uma ideia, aqui na minha casa, aqui em Pedro Leopoldo, onde eu estou morando agora, nós tivemos um evento, foi uma festa julina, uma festa julina, onde tiveram aqui dois grupos que se uniram para fazer o seguinte, fazer a festa, eu cedi o local, eles vieram e fizeram a festa, os dois grupos trocaram ideias, os dois grupos se uniram, criaram essa equipe colaborativa e, com base nisso, geraram um resultado de mais de três, quatro mil reais. E esse resultado econômico, ele vai ser direcionado à filantropia aqui da cidade de Pedro Leopoldo, por exemplo, asilos, orfanatos e toda a forma de pessoas que estão necessitando. cantantes, eles uniram-se para conquistar isso. Olha quanto é importante construir equipes colaborativas, perfeito? E tudo isso, gente, tudo isso foi criado por quem? Foi criado por Napoleão Rio, não foi criado pelo Maurício Amorim. O Maurício Amorim é um bom aluno de Napoleão Rio, o Maurício Amorim é um bom estudioso de Napoleão Rio, eu estou aqui só para vocês terem uma ideia, com vários livros, minha mesa é cheia de livros, eu não vou mostrar aqui para vocês, mas esse livro aqui é fantástico, chama-se A Chave para a Prosperidade, eu deixei ele aqui porque tem um tema que eu quero falar, quem pensa e quer, vocês já conhecem, o manuscrito original, então, veja bem, olha só, isso aqui são materiais, Napoleão Rio, este homem estudioso do comportamento humano, lá em 1908, teve a grata satisfação de ser escolhido pela empresa a qual ele representava, que era um jornal local da cidade onde ele morava, para entrevistar o magnata do aço chamado Andrew Carnegie, e este magnata do aço, que era o homem mais rico daquela época, fez um convite para pesquisar e identificar padrões comportamentais que pudessem ser replicados, que pudessem ser praticados por qualquer pessoa, desde aquela pessoa com menos cultura acadêmica ou até aquele catedrático, exatamente isso, então, ele estudou essas 500 maiores fortunas, ele, 20 anos depois, 1908, 1928, ele simplesmente entrega as 16 Leis do Triunfo, que está aqui, no livro, está aí na Lei do Triunfo e está aqui também, está dando um coisinho aí, mas está aqui, e vou até tirar esse negócio, porque eu vou ser sincero e está me incomodando, espera aí que eu vou mudar um negócio aqui, eu vou tirar esse aqui, porque quando eu falo, vocês estão vendo o fundo do meu escritório, tem muitas coisas aí, mas de toda forma, está aqui, o Mano Escrito Original, está vendo? Aqui são as 17 Leis do Triunfo, o Quem Pensa e Riquece, está aqui, quem pensa e riquece, e por que eu estou falando isso? porque neste livro aqui, chamado A Chave para a Prosperidade, de Napoleon Hill, aqui ele cita a 17ª, porque quando você for comprar o livro A Lei do Triunfo ou o Mano Escrito Original, só vão ter 16, e no nosso treinamento, nós trabalhamos com 17, que é a força do hábito. Mas vamos continuar aqui, nós estamos aqui para falar sobre construir equipe colaborativa. E tudo isso, dentro dessas 17 Leis do Triunfo, uma delas é o que a gente vai trabalhar, olha que interessante, apenas uma nós vamos trabalhar hoje, que vai fazer uma grande diferença para você que está me ouvindo, para você que tem equipe, para você que quer construir uma equipe, vai fazer toda a diferença, combinado? Caminhamos aqui então, vamos lá. qual é essa lei que nós vamos trabalhar? É a 13ª Lei do Triunfo, essa 13ª Lei do Triunfo é conseguir cooperação. Aí eu vou perguntar, não estou te vendo, mas diga, quem aqui, além de mim, precisa de cooperação? Todos nós precisamos de cooperação, não é verdade? E aí então, olha lá, a Carol Campos levantou a mão, todos nós precisamos de cooperação. Já falei aonde nós vamos buscar. Agora, olha que interessante, como conseguir isso? O que eu devo fazer, Maurício, para conseguir a cooperação das pessoas? O que eu devo fazer, Maurício, para conseguir isso? Vamos lá. Primeiro, nós temos que ter a definição de objetivos bem claros, tem que estar muito claro para a tua equipe, os seus objetivos. Por quê? Por que isso é importante, Maurício? Definir os objetivos. Por quê? Isso pode ser relacionado, e é relacionado à cooperação, no sentido de quê? Compartilhar metas com a sua equipe. Eu tenho uma equipe maravilhosa, eu me orgulho da minha equipe, porque são pessoas leais, mesmo em muita dificuldade, estão comigo. Mas sabe por que eles estão comigo? Porque eles sabem o meu objetivo principal, muito bem definido, e o meu objetivo principal, muito bem definido, eles estão incluídos dentro desse objetivo principal, muito bem definido. Então, é muito importante que você defina teu objetivo, objetivo, ele tem que ser de curto, de médio e de longo prazo. O que é um objetivo de curto prazo, Maurício? Cinco anos. O que é um objetivo de médio prazo? Dez anos. O que é um objetivo de longo prazo? Vinte anos. Eu, quando lá, no ano de 1997, eu estabeleci um objetivo de vinte anos, e dezessete anos depois, aliás, vinte anos depois, em mil novecentos e dezessete, isso mesmo, em 2017, eu estava com o meu objetivo exatamente da forma que eu queria. Então, lembre-se, se você quer ter uma equipe colaborativa, daí, objetivo, bem definido, definição de objetivo. Outro aspecto, pensamento positivo, né, gente? Por que pensamento positivo? Porque o liderado, a pessoa que está sobre o seu comando, né, sobre sua gerência, sobre a sua supervisão, ele tem que olhar pra você e ele tem que dizer, seu alto, essa pessoa, independente das situações, ele está motivado, ele está entusiasmado, ele está com uma mente positiva, né? Ele tem que ver isso em você, e isso tudo faz a diferença, sabe? Porque ele fala assim, uau, eu quero estar do lado deste líder, desta líder que tem essa atitude mental positiva. Isso é tão importante, tão importante que nós temos um livro chamado Atitude Mental Positiva e dentro do BNI, que eu acredito que alguns fazem parte, como eu também faço parte, é um dos fundamentos do BNI, é o pensamento positivo. Então, é muito legal que você procure constantemente ter um pensamento positivo. Maurício, como é que eu poderia fazer isso? Vou te falar algumas coisas. Primeiro, ao terminar seu dia, sempre, 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 faça três perguntas. Primeira delas, o que eu fiz de boa? Segunda, o que eu posso melhorar? E o que eu aprendi hoje? Isso tudo vai te ajudar você a ter um pensamento positivo. Outra coisa que a gente fala dentro do treinamento do Mastermind Lins, por exemplo. Nesse treinamento, a gente fala sobre boas notícias. E por que boas notícias? Porque acontece muita coisa boa durante todo o dia, gente. Então, se a gente ficar focando só no que está negativo, obviamente, nós não vamos conseguir o resultado que nós queremos. A nossa equipe nos verá uma pessoa extremamente negativa, e aí o resultado vai ficar péssimo. Então, pensamento positivo. Mas continuando aqui, o que mais, Maurício? Autoconfiança. Autoconfiança. Olha só, gente, autoconfiança é a terceira, é a terceira lei do triunfo de Napoleão Rico. Olha que importante, para a cooperação, para conseguir que as pessoas, de fato, colaborem conosco, ela precisa ver em mim, ela precisa ver em você a autoconfiança. Se ela olhar em você fragilidade, o que ela vai fazer? Alguém vai, desculpa, com todo respeito a todas as pessoas que estão aqui, tem momentos que nós estamos frágeis? Tem, tem momento. Mas a este momento, você deve olhar para o alto. O que significa isso, Maurício, olhar para o alto? Tem duas pessoas que você pode conversar. O seu líder, quem está acima de você, o seu diretor, o seu presidente, o seu gerente, o seu chefe, vai falar com ele sobre a sua diversidade, sobre os seus problemas, sobre as suas tristezas, sobre as suas preocupações. Fale com ele, porque se ele está lá no topo, ele já passou por onde você passou. Certo? Agora, se você não tem, você é um empresário, e o empresário, tradicionalmente, é um líder, que está mais, como é que fala? Ele é mais solitário, então fala com Deus, ore, medite, reze, mas, por favor, a sua autoconfiança tem que ficar intacta para que a pessoa, ela te veja, ela diga assim, uau, eu quero, eu quero cooperar com o objetivo dessa pessoa, eu quero cooperar porque essa pessoa tem um pensamento positivo, eu quero cooperar porque ela tem a confiança que eu preciso para a minha vida. Mas, o que mais, Maurício, a gente pode desenvolver para construir essa equipe colaborativa. Vamos lá, tem mais simples, a importância, a importância de um propósito compartilhado. Gente, o que é o propósito? Vamos lá, o que é o propósito? Vamos, nós, dentro de uma empresa, eu e você, nós temos visão. Qual é a visão? A visão é o processo corporativo que aonde você quer chegar, né? Eu, quando lá, escrevi minha primeira visão, essa primeira visão, ela estava estabelecida da seguinte forma, olha, eu quero ser um treinador de líder, eu quero ser um vendedor de alta performance, e eu quero ter independência financeira, essa era a minha visão, né? Minha visão. Aí, o que que ia sustentar esse troço? o propósito, que algumas pessoas chamam propósito de também de missão de vida, que significa que é diferente da proposta de negócio, é diferente, é algo mais poderoso. Então, quando eu falo assim com a minha equipe, que a minha visão, hoje, do Mastermind Minas, é ser a maior franquia de treinamentos do país, por exemplo, é a minha visão. Agora, qual é o propósito disso? O propósito disso, senhoras, senhores, senhoritas, é simplesmente levar a filosofia Mastermind para a maior quantidade de pessoas no estado de Minas Gerais, desenvolvendo a sua liderança situacional, desenvolvendo a sua inteligência interpessoal, desenvolvendo a sua inteligência emocional, desenvolvendo a sua habilidade de falar em público. Então, eu compartilho com a minha equipe este propósito, que é muito maior do que eu, dizendo a eles que daqui 100 anos, quando nós não estivermos aqui, ainda assim, terão pessoas que estarão com essa filosofia da realização pessoal, formando empreendedores socialmente responsáveis. Agora, como é que eu desenvolvo isso, Onísio? três coisas importantes para você. Alimentando de valores e objetivos as pessoas. Maurício, como é isso? As pessoas têm que saber quais são os seus valores. Os meus valores, sabe quais são do Maurício Amorim? Primeiro, família. Então, eu defendo a família, a família da minha família, a família da minha equipe, eu oro pela família da minha equipe. E olha que interessante, um executivo falando sobre isso, e todos os executivos deveriam falar sobre isso. Qual o seu valor principal? Família. E eu compartilho os meus objetivos com eles. Outro aspecto também, motivação intrínseca. Eu tenho que mostrar para a minha equipe, o que eu tenho que mostrar para a minha equipe. Eu tenho que organizar as coisas onde eu, a minha equipe, os meus participantes, eles efetivamente colaboram entre si. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui várias, várias pessoas masterminds. E quando a gente pede a cooperação dessas pessoas que participaram do trabalho mastermind, do treinamento mastermind, sabe o que essas pessoas fazem, elas ficam tão desejosas em ajudar, porque elas sabem que o nosso propósito é melhorar a nação a qual nós estamos. Esse é o nosso propósito. Então, eu, a minha equipe, e os meus masterminds, os masterminds Minas Gerais e masterminds mundo, estão imbuídos intrinsecamente, de fazer com que chegue até as pessoas todo esse trabalho. Então, você tem que fazer a mesma coisa. E quem são essas pessoas? Você, a tua equipe, os seus vendedores, os seus compradores. quando você trabalha com essa sinergia, de forma intrínseca, você, nós costumamos dizer no vendas de alto valor agregado, que nós construímos pessoas que nós chamamos de campeão de vendas. O que é um campeão de vendas? é aquela pessoa, é aquela pessoa que eu não preciso pedir para ela, ela está tão envolvida, ela está tendo tão bons resultados com aquilo que eu prestei serviço para ela, que ela vai sair, ela vai indicar pessoas, e ela vai fazer coisas extraordinárias, porque ela está motivada intrinsecamente com o propósito da empresa. Mas, algo mais, resiliência, né? É importante ter resiliência. O que que um liderado espera do seu líder? É que quando este líder recebe as adversidades que são interpostas, esse líder está flexível, forte, e esse líder está preparado para mudanças constantes. Eu costumo dizer o seguinte, gente, olha só, eu costumo dizer que você e eu podemos e se Deus assim quiser, nós vamos envelhecer, nós vamos envelhecer. E que bom, quando as pessoas falam assim, olha o senhor, você está velho, eu falo, graças a Deus, porque eu cheguei até aqui, espero ainda mais, estar mais velho lá no futuro, com certeza, porque eu poderia ter ido embora muito tempo atrás, né, gente? Mas eu estou aqui, hoje eu estou com 55 anos. Então, o que que acontece com isso? É muito importante trabalhar essa resiliência, saber mudar, eu posso envelhecer, a minha empresa tem que inovar constantemente, ela tem que estar à frente do seu mercado, do seu tempo, e tanto é que nós estamos aí, há mais de 100 anos, treinando e preparando pessoas em várias áreas de comportamento humano. E aí, continuando, nós precisamos criar cultura. Maurício, como assim criar cultura? Nós precisamos criar cultura de cooperação. Como isso? Tem alguns elementos chaves que são importantes para construir cultura. Quais são eles, Maurício? Vou apresentar aqui para vocês. Criando cultura de cooperação. Propósitos e valores claros. A gente falou sobre isso, quais são os propósitos e quais são os valores claros. Definir propósito claro para empresa. Todos aqui que conhecem Mastermind sabem que nós temos uma missão, um propósito muito bem definido. Sabe qual é? Formar líderes socialmente responsáveis. Pessoas que não pensem apenas só no faturamento econômico, mas pensem também no seu colaborador, pensem também no seu cliente. se a gente conseguir fazer isso, nós teremos um processo muito favorável, um processo de ganha-ganha. Então, ter esse valor bem detalhado, qual é o valor? Ganha-ganha. E tem que estar claro, se eu perder, eu sou líder bobinho, se o outro perder, eu estou manipulando ele. Dá para nós dois ganharmos? Dá, dá para ganhar. Isso é um propósito, isso é um valor claro. desenvolver líder socialmente responsável. E aí, o que mais? O que mais que a gente pode fazer? Uma liderança participativa. Eu, desde o início da minha carreira no Mastermind, eu tenho desenvolvido todas as pessoas que estão comigo, são pessoas altamente preparadas, são pessoas que sentam comigo à mesa para eu compartilhar com elas, sabe o que, meus amigos? Tudo que eu sei para que ela se desenvolva. Hoje, hoje, hoje eu tenho pessoas muito mais inteligentes do que eu dentro do processo Mastermind. Eu acabei de falar aqui, eu tenho Lígia Mendes que eu conheci lá em 2011, eu podia ir para a equipe desligar o som aí, por favor. Eu tenho também eu tenho pessoas, por exemplo, Jefferson Teixeira, a Lígia, o próprio Victor que está aqui, e são pessoas que são muito mais inteligentes do que eu, mas por quê? Porque eu fui entregando ferramentas, eu fui dando liberdade para elas desenvolverem junto comigo, de forma participativa, todas as metas, objetivos e sonhos que eu tenho para o Mastermind. É a mesma coisa que você deve fazer para a sua empresa. Tem empresários que fazem assim, eles não desenvolvem os seus liderados, daí eles falam assim, falam assim, ah, mas se eu desenvolver, se eu preparar a pessoa, se eu preparar a pessoa, sabe o que vai acontecer? Ela vai simplesmente embora, ela vai me deixar. Gente, de fato, pode acontecer isso? Pode, mas quando isso acontece, é falta de visão do empresário. Eu vou dar um exemplo para você, eu estava na cidade de São Carlos, interior de São Paulo, começando a campanha de vendas, de comercialização de treinamentos Mastermind, liderança de alta performance lá. E eu fui indicado a falar com um empresário de uma ótica chamada ótica Carol, não lembro até hoje. Quando eu cheguei, me apresentei, tirei meu cartão, entreguei para a pessoa que eu supostamente pensei que era gerente, ela olhou com meu cartão, falou Mastermind, eu falei, é, ela falou assim, eu sou o Mastermind, eu falei, que legal, e você fez a um? Ela falou, fiz lá em Brasília, fiz lá em Brasília, e eu fiz, você fez com o Júlio Roberto, ele foi justamente com o Júlio Roberto, e o que traz você aqui na cidade, na cidade de São Carlos? Sabe o que ela falou? Maurício, é o seguinte, lá nas óticas Carol, funciona assim, os diretores, executivos, eles ficam de olho nos gerentes que têm alta performance, que buscam a alta performance, e eu busquei, aí ele falou, aí o dono falou assim para mim, o que você pensa da ideia de ir lá para a cidade de São Carlos, um polo, um polo de tecnologia muito legal, e eu quero que você vá para lá, e eu vou montar uma ótica lá, e você vai ser a minha sócia lá, você vai ter 51% de participação, e eu 49%, olha só, hoje a ótica Carol é uma das maiores do país, e não a maior, mas por quê? Porque é uma liderança participativa, eu deixo as pessoas participar do lucro, eu construo visão para as pessoas se olharem no futuro, e você, está construindo visão, e você está fazendo essa liderança participativa, está construindo isso, não sabe como fazer, então fala com a gente, e com certeza nós vamos te ajudar a fazer isso também. Outro aspecto também é incentivar o aprendizado, a aprendizagem contínua, as pessoas vêm para o Mastermind, existem alguns critérios para você ser um instrutor, no mínimo, uma formação acadêmica superior, no mínimo, aí depois a gente incentiva a pessoa a fazer vários cursos, para quê? Para ficar por dentro do que está acontecendo, para ter uma linguagem com o nosso aluno, com o nosso cliente, uma linguagem de fácil compreensão, então a pessoa vem, a gente fala para ele, olha, vai conhecer a metodologia de programação neurolinguística, vai conhecer a metodologia de coaching, vai conhecer outras metodologias, para quê? Nós já temos a nossa, mas é muito importante quando um cliente me pergunta sobre o que é coach, o que é PNL, o que é isso, o que é aquilo, eu sei conversar, eu sei dialogar, eu expresso uma opinião com base no conhecimento, eu não expresso uma opinião com base no achismo, então incentivar o aprendizagem é fantástico, hoje aqui no Mastermind, só para vocês terem uma ideia, eu tenho três diretores regionais, e hoje os três diretores regionais são diretores, são instrutores plenos, o que significa isso, instrutor pleno, Maurício? São pessoas que galgaram, desenvolveram todas as metodologias Mastermind, todas elas, ministra o Vendas de alta performance, ministra o metagerenciamento, o pleno que é de oratória, o Enemagrama que é comportamental, o Mastermind Team, todos os programas, por quê? Porque eu preciso de uma equipe preparada, eu preciso de uma equipe que saiba se desenvolver continuamente, mas por quê? Simples, gente, simples, simples, amanhã, eu vou parar, amanhã, você vai parar, quando iniciei, eu não tinha nem barba, gente, não era nem branco, olha como é que está a barba, branquinha, branquinha, não é assim? Isso é normal, que bom, que bom, mas vai chegar o momento que vou passar o bastão, então eu preciso ter a minha equipe de diretores regionais preparados, que querem aprender continuadamente, você investe nisso, você faz isso com a tua equipe, o que você faz com a tua equipe? Você treina, fala para a tua equipe buscar conhecimento constante, investe na tua equipe, investe pagando treinamentos, tanto técnicos quanto comportamentais, e é isso que a gente tem que fazer, nós temos que pensar nisso. Agora, obviamente, é importante melhorar cada vez mais, sabe o quê? A nossa comunicação, uma comunicação efetiva. O que é uma comunicação efetiva? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que é uma comunicação efetiva. Maurício, como que eu posso fazer comunicação efetiva? Vamos dar alguns exemplos, vamos começar pelo primeiro exemplo, reuniões regulares, reuniões regulares. que são essas reuniões regulares, Maurício, são reuniões que você pode fazer, por exemplo, semanalmente, a cada 15 dias, uma vez por mês, tudo depende do resultado, tudo depende do resultado que você quer ter no seu negócio, ok? Então, essa reunião, ela tem que ser muito bem estruturada, ela tem que ter início, meio e fim, essa reunião tem que ter uma pauta, essa pauta nas próximas reuniões tem que ser lida para avaliar se o que foi comprometido foi cumprido, então, essas coisas são importantes e isso, quando tem isso, as pessoas sabem o que elas fazem, elas querem colaborar mais quando você faz as suas reuniões semanais para a construção do que? Para a construção do Mastermind, para quê? Para a verificação do objetivo principal benetimido, gente, dar a direção é espetacular, gerenciar o processo é fundamental, outra situação também é a escrutativa, o que é isso, Maurício? Olha só, às vezes, preste atenção aqui em mim, porque é muito importante você prestar atenção em mim agora, às vezes, você está fazendo uma reunião com a pessoa e aí você pega o celular, não vou pegar o meu que ele está aqui, você pega o celular e aí você pega o celular na mão e vai olhar, tipo, ver uma mensagem que acabou de chegar, aí você pega uma agenda, vai fazer uma anotação, reuniões online, sabe? Deixa a câmera fechada, gente, reunião online, não deixa a câmera fechada, não nesse caso aqui, porque eu não estou vendo vocês porque tem a tela do PowerPoint, mas se as telas estiverem abertas, abra a tela, mantenha uma atenção visual na pessoa, porque quando você olha no olho da pessoa, por mais que esteja distante da pessoa, você está mostrando a ela que a sua escuta está ativa. Na medida que ela vai falando, como se está, fale, acione a cabeça, mostrando, eu concordo, eu discordo, não importa, mas ela vai ver que você está atento, você está cuidando daquela informação, gente, às vezes é muito ruim para quem está conduzindo uma reunião online, por exemplo, e as pessoas estão com o telefone, lá, eu gosto muito lá no BNI, eu sou presidente do BNI, Minas Pleno, aqui em Pedro Leopoldo, estou presidente, minha gestão acaba agora em setembro, e eu peço, gente, deixa os celulares desligados, né? Por quê? Porque você vai perder o melhor daquilo que está sendo dito naquele momento, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas pera, só um momento, pera, pera aí, mas eu já ouvi isso, tá, tudo bem, você ouviu, mas você está praticando? Se você não está praticando, é porque você não está ouvindo atentamente, a sua, a sua, a forma de ouvir sua está sendo, só apenas ouvir, ouvir, eu estou com o meu ventilador ligado aqui, eu estou ouvindo o barulho dele. mas eu não estou prestando atenção nenhuma nele. Entendemos o que que é uma escuta ativa, é muito importante que você tenha essa escuta ativa. Vamos lá, próximo, olha aqui, comunicação inclusiva. Ô Maurício, o que que é uma comunicação inclusiva, né? O que faz a pessoa, é, você incluir as pessoas na comunicação. Vamos lá, é quando você pede a participação da sua equipe. Nós temos lá na sessão de número 8, quem fez aqui, quando a gente fala sobre a metodologia de tomada de decisão, quando nós ensinamos a metodologia de tomada de decisão, que é para trabalhar a lei do triunfo de número 11, e que significa pensar com segurança, a gente faz as pessoas participarem, convidando elas a contribuírem, então isso é uma comunicação inclusiva. Às vezes, o líder só fala, 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 gente, isso não é comunicação, isso é só a expressão daquilo que você pensa. Agora, uma comunicação inclusiva, quando eu incluo as pessoas dentro daquela fala, eu deixo a pessoa participar com as suas opiniões, eu deixo a pessoa participar com as suas contribuições para aquele momento a gente melhorar cada vez mais dentro do aspecto de comunicação efetiva. Está gostando? Dá um okzinho aí, eu vou ficar feliz, eu não estou te dizendo, mas dá ali que vai ficar bem legal, eu vou ficar feliz em saber que você está gostando, e aí nós vamos descobrir algo importante, que é o próximo tema aqui que a gente vai tratar. Que tema é esse, Maurício? Olha só, desenvolvendo a empatia. Gente, se eu, enquanto comunicador, nesse exato momento, não construir empatia com você, o que vai acontecer? Você vai embora, e já foi, nós estávamos com 51, agora está com 49, então quer dizer que algumas pessoas foram embora, não estou agradando, ok, ninguém vai agradar gregos e troianos, isso já é falado, desde que eu me conheço por gente, não dá para agradar gregos e troianos, talvez, ou a pessoa que está do outro lado, por exemplo, ela é mais auditiva, eu sou mais sinestésico, agora eu estou falando mais sinestesicamente, se é que pode falar assim, sinesteticamente, isso quer dizer que eu vou, na minha comunicação, trazer mais stories, tênis, eu vou contar mais histórias, para que você possa compreender, ver por meio de analogias, aquilo que eu quero transferir para você, e aí quando a gente fala desenvolvendo a empatia, desenvolvendo essa empatia, como é que eu posso fazer isso, Maurício? Ah, é importante entender que a empatia é algo fundamental para estabelecer conexões solidas com a equipe e promover também, gente, a colaboração eficaz dentro de um ambiente de trabalho, se eu não construir essa empatia, como a gente fala no Vendas, sabe o que vai acontecer? Eu não vou construir sintonia. O que é sintonia, Maurício? Ah, é sintonizar a rádio? Sim, é isso, sabe o rádio? Hoje não precisa mais, antigamente, quem tem mais de 20 anos aqui, tem mais, você ia lá no seletor do rádio para sintonizar a rádio, ou melhor, quando quem tem mais de 40 aqui, quem lembra das televisões que tinham seletores, você virava, colocava um cara, e tinha alguns que ainda você tinha que mexer, e às vezes você precisava mexer na antena, naquele momento que você estava fazendo, você estava construindo sintonia, mas no comportamento humano, para construir sintonia, você precisa construir empatia, que significa empatar, empatar com as pessoas, para que você possa ver, sentir e perceber da forma dela, do jeito dela, do jeito que ela é, do jeito que ela gosta de ser. E aí, para isso, para a gente desenvolver essa empatia, quais são esses benefícios? O que vai acontecer? Vamos lá. Primeiro, construção de relacionamentos. Ninguém constrói, ninguém constrói relacionamento com pessoas antipáticas. A décima lei do triunfo chama-se personalidade atraente, personalidade agradável e aonde eu e você, eu e você, ao construir, ao construir esse relacionamento, nós temos melhores resultados. Então, o próximo tema, dentro desse aspecto, sabe qual é? É conseguir, deixa eu desligar aqui, o meu WhatsApp aqui está ligado, me dá, só um momento, eu vou desligar o WhatsApp aqui, remover o aparelho, porque está fazendo barulho. Outro aspecto também, outro benefício da empatia é resolução de conflitos. Mas como assim, Maurício? Resolução de conflitos. Vamos lá. se eu não consigo ter uma empatia com o meu interlocutor, com o meu cliente, o meu cliente interno, que são meus colaboradores, meu cliente externo, que são aqueles que compram o produto, o meu fornecedor, se eu não tiver essa empatia, eu não vou conseguir eliminar os conflitos. Conflito sempre vai existir, tá, gente? Sempre vai existir. Não fique pensando que conflito não existe. Conflito existe porque todos nós pensamos de forma diferente e, obviamente, ao pensar de forma diferente, o conflito, ele vem mesmo e não tem jeito. Eu tenho, eu estou casado há 30 anos, 30 anos, eu conheço minha esposa há 30 anos, gente, há 31, para ser mais exato. Casado, 30, 31 de relação. Então, às vezes a gente tem conflito e, olha, 30 anos juntos e você pode pensar assim, você deseja separar dessa pessoa? Não, pelo contrário, eu quero ficar muito mais, eu quero ficar mais 30, mais 40 anos com ela, é o que eu quero. Mas conflito vai haver, mas se eu não souber compreendê-la, se eu não for um líder empático, não souber as necessidades dela, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir compreender, eu serei inflexível, e isso acontece muito com os líderes, gente. Acontece muito com os líderes, eles não sabem lidar com o conflito porque ele não é empático, ele pensa da forma dele e pensar da forma dele é a certa. Eu estou até com um livro aqui, agora não sei onde ele está, comprei agora recentemente um livro muito importante falando sobre esse tema, penso que está aqui, vou pegar aqui para mostrar para vocês, este cara aqui, Felipe e Milton Kotler. Kotler, ele é um guru americano, já que escreveu alguns livros falando sobre tendências de mercado, e eu já li dois, esse é o terceiro, e no segundo livro, que ele fala, ele primeiro chamava-se Feitas para Durar, empresas que duravam mais de 100 anos, segundo é por que as empresas estão fracassando, por que os líderes estão fracassando, não lembro se é esse tema mesmo, e aí ele fala o seguinte, sabe por que as empresas estão fracassando? Porque os líderes são inflexíveis, não são empáticos, não sendo empáticos, não sabendo lidar com isso, ele não consegue lidar com o conflito, aí ele perde, às vezes, bons talentos. Outro aspecto também, outro benefício, é a criação de ambiente, de ambiente de trabalho positivo, gente, isso é fantástico, eu tenho aqui a minha secretária do lar, e quando eu falo secretária do lar, é a pessoa que faz toda a parte de limpeza, ela faz o almoço, e eu construo um ambiente extremamente positivo para que essa pessoa possa fazer o melhor por mim, e ela faz, faz por mim, faz pela minha esposa, nós temos cinco cachorrinhos, vocês devem ter ouvido o barulho do latido aí, né? Temos uma pequenininha, que tem 14 anos, temos uma outra, que é uma vida lata, que nós adotamos, temos também uma border collar, que é uma maravilha, depois eu comprei uma e depois eu ganhei uma pastora alemã, que está agora com um aninho e meio, com a dois, é um monstrão gigantoso, toda piluda, e esses bichinhos fazem muita bagunça, e eu preciso, gente, eu preciso da cooperação dessa moça, ela chama Sandra, e ela trata tão bem os bichinhos nossos, como se fosse dela, né? Quando a gente viaja, quando a gente viaja, quem é que vem cuidar dos bichinhos para nós? É ela, é ela, sabe por quê? Porque eu construí com ela um ambiente de trabalho positivo, o fato dela ser a pessoa que faz a faxina na minha casa, ela é um ser humano, como eu, ela só está em outro modelo de negócio, apenas isso, e eu trato ela como uma pessoa, um profissional, ela faz o almoço, ou ela, às vezes, ela almoça conosco aqui, eu digo, olha, está muito gostoso, parabéns, você está ficando cada vez melhor, e tem melhorado cada vez mais, ou seja, ela coopera, ela colabora comigo, isso é equipe, construção de equipe colaborativa, né? E aí, continuando, meu Maurício, o que mais, o que mais nós podemos fazer para construir essa equipe colaborativa? Uma das coisas importantes é o reconhecer, é o valorizar talentos, gente, olha, agora, vamos lá, como, Maurício, eu posso valorizar os talentos, como eu posso valorizar os talentos? Primeiro, algumas coisas importantes, você precisa saber, vamos lá, talvez você já ouviu falar, se não ouviu, vai ouvir agora, sobre a pirâmide das necessidades de Maslow, que significa que nós temos várias necessidades, e esta pirâmide é muito utilizada pelas empresas de RH para criar modelos de premiação, para reconhecer e valorizar os talentos. Bom, como assim, Maurício? Na base da pirâmide, por exemplo, é, vamos dizer assim, é a sustentação, é a subsistência. Então, imagina, vou dar um exemplo para você, a minha secretária do lar, que citei aqui, ela está nessa base da subsistência. então eu quero, vamos entender assim, eu quero valorizá-la, eu quero valorizá-la, e aí eu falo assim, ah, eu vou comprar para ela uma passagem para ela ir para a Europa. Você acredita que isso vai ser bom para ela? Obviamente que não, porque ela não vai ter condição para ir para a Europa. Eu posso comprar a passagem, mas ela não tem roupa para ir para a Europa. ela não tem, não sabe falar, por exemplo, um outro idioma para poder se comunicar na Europa. Então, eu tenho, eu trouxe esse exemplo bem distante, gente, para entender como que eu posso. Outra coisa, eu tenho que entender os padrões comportamentais, né, os padrões comportamentais. Tem vários tipos de padrões comportamentais nas pessoas, né, então eu tenho que saber como fazer isso. por exemplo, né, vou dar um exemplo para você. Eu tenho os meus três diretores, diretores do Mastermind. Eu tenho a Lígia Mendes que está aqui. A Lígia Mendes é o padrão 1. Como fazer, como valorizar os talentos da Lígia? Eu tenho o Jefferson Teixeira que está lá na cidade de Pará de Minas, Centro-Oeste de Minas. Agora, nesse momento, ele está na cidade de Nova Serrana. Mandou uma mensagem antes dessa reunião dizendo para mim o seguinte, olha, eu estou, nós estamos aqui, fechamos mais cinco contratos. Eu falei, parabéns, é isso aí, cara. Como reconhece um padrão, um padrão 3, né, como que se reconhece? valorizando o que? Valorizando a performance dele como conquistador de metas, de objetivo, né? Eu já tenho o meu diretor lá na região, na região Centro-Leste, Fabrício Rei, um padrão forte, um padrão 8, conquistador, gosto de abrir, eu tenho que saber entender. Então, se você quer efetivamente conquistar e reconhecer a sua equipe, o que você precisa fazer? Saber como valorizar. Aí tem as personalidades, né, cada um tem uma personalidade diferente, não é? Eu, por exemplo, eu sou um padrão, um padrão que gosto do meu, o meu modelo de reconhecimento é dizer para mim, você fez bem feito e ponto, tá bom pra caramba, já tá bom. Se não me disser nada, eu vou ficar tristecido? Não, mas eu quero saber, sim, se eu fiz o que eu deveria fazer, sabe? Isso é importante, porque aí eu vou me sentir seguro do que eu estou fazendo, que é uma necessidade do meu padrão, certo? Eu preciso disso, faz parte, quando eu conheci isso, eu tive resultados extraordinários. Então, é importante que nós venhamos a saber qual é o padrão comportamental. Aqui nesse grupo devem ter pessoas que fizeram Enneagrama, por exemplo, lá nós trabalhamos e conhecemos junto com os alunos os nove padrões comportamentais. E se você sabe o seu e sabe qual a importância disso, o que vai acontecer? Você vai conseguir identificar qual é a personalidade e do seu colaborador, da pessoa que atua com você e vai, de fato, fazer um reconhecimento que vai construir uma empatia fantástica. A gente acabou de falar de empatia, né? Vai fazer algo extraordinário, vai ficar muito legal. Depois, atribuir tarefas e projetos de acordo com as competências de cada pessoa. Por exemplo, a gente, quando quer fazer um aqui, no Master Batch, quando a gente quer fazer um troço que é assim, retinho, perfeitinho, quem que eu lembro? Ah, eu lembro de Ligia Mendes, Patrão 1, gosta de tudo certo, tudo correto, não que os outros façam o incorreto, viu, gente? Por favor, nada, não é isso não, todos fazem, mas esta, se eu pedir para ela, Ligia, eu preciso de tal coisa, ela vai fazer dentro dos mínimos detalhes. Tanto é que hoje, tem um dos nossos treinamentos, o Master Batch Team, que ela é convidada a fazer palestras para instrutores para trabalhar exatamente a metodologia com todos. Esta é a forma e nós sabemos que ela é competente para isso. É assim que a gente trabalha. Então, quando você vai contratar alguém, por exemplo, você tem que saber vou dar um exemplo, saindo um pouco, mas para te dar o exemplo. Vamos imaginar o seguinte, você tem uma equipe comercial lá no seu poder, aí você tem que contratar pessoas que são do padrão de número 3. Por quê? Porque esse é o conquistador de metas e o objetivo. Aí você vai ter um resultado melhor. Outros padrões são mais administrativos, outros padrões são mais pacatos. não é mal, não tem nada a ver, você só precisa saber aonde colocar cada uma das pessoas e você vai ter um time galáctico, aquele time que vai vencer. Quando eu era menino, menino nada, já era velho, desculpa, falei bobagem agora, eu tinha um time de futebol, futebol de quadra, também chamado Society, e nós fizemos mais ou menos umas 20 partidas e ganhamos todas, todas elas. Mas por quê? Como é que vocês ganharam? Os outros times eram ruins demais? Não, até que os outros times eram até bons, mas nós ganhávamos porque cada um sabia muito bem o que estava fazendo, onde estava fazendo, isso aí há uns 30 anos atrás. Então é muito importante você, na hora de valorizar as pessoas, conhecer padrões comportamentais das pessoas para fazer um reconhecimento que a pessoa vai gostar, que a pessoa vai se sentir, falar uau, que legal, ele me conhece, ela me conhece, sabe do meu jeito, sabe me valorizar da forma que eu mereço. Oferecer incentivos e oportunidades de desenvolvimento para aprimorar ainda mais as habilidades individuais. Gente, invista, invista no seu colaborador. Eu te pergunto, é melhor você ter uma pessoa preparada do que despreparada? ter essa pausa para você pensar. Então, de repente, é importante sim, eu já investi em muita gente, muita gente, e não me arrependo um tiquinho de nada de ter investido. E vou continuar investindo sim, porque essa pessoa talvez não fique comigo por muito tempo, mas o tempo que ela ficar, ela vai ter um bom resultado e vai ser valorizada por isso. o tempo, e se ela sair, ela vai para um outro lugar e vai ser uma boa profissional naquele outro lugar, vai dar resultado naquele outro lugar. E um dia, um dia, alguém vai perguntar para aquela pessoa assim, aqui, poxa, você tem uma performance diferente, você é uma pessoa diferente, o que é isso? Ela vai dizer, eu sou o Mastermind. E como é que funciona? Eu vou passar o telefone lá do Maurício, eu vou passar o telefone lá da Lígia, eu vou passar o telefone do Fabrício, eu vou passar o telefone lá do Jefferson ou do Victor ou de qualquer uma das pessoas que fazem parte da equipe Mastermind de Minas Gerais. Sabe por quê? Porque nós não temos medo de investir em pessoas. Investir em pessoas é a coisa mais gostosa e maravilhosa que existe. Então, faça isso, incentive, ofereça oportunidade de desenvolvimento para aprimorar ainda mais as habilidades individuais das pessoas. Não tenha medo, ah, mas ela vai embora. Tudo bem, você fez a tua parte e, obviamente, ela vai ser grata e um dia, um dia, ela vai lembrar de você e vai trazer uma oportunidade de negócio que pode virar a chave do seu negócio. Agora, vamos lá, tem outro aspecto também para você ter uma equipe colaborativa. A gente falou um pedacinho disso lá atrás, agora a gente vai se aprofundar mais, que é lidando com conflitos. Olha só, o que eu devo fazer, Maurício, para ter uma equipe colaborativa lidando com conflitos? Bom, primeiro, eu preciso, mais uma vez, saber como que eu devo fazer para lidar com esse conflito. primeiro, trabalhar a minha comunicação com base no padrão comportamental, é o que eu acabei de dizer. Cada uma das pessoas, cada uma das pessoas tem uma forma, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que você tivesse um conflito comigo, Maurício Amorim, tá, eu estou com 55 anos, eu estou na desenvolvimento, mas tem uma coisa que eu não gosto, eu não gosto, jamais duvide da minha honestidade, por incrível que pareça, mexe muito comigo, é uma crença, porque se você duvidar, você está dizendo que eu sou desonesto e eu sou uma pessoa que a minha essência é assim. Então, eu preciso saber, mas por quê? Porque o Maurício é um padrão de número 6 no Enneagram, é um padrão que é leal às pessoas, é leal à metodologia, é leal às crenças, é leal aos valores, isso é o Maurício. Então, quando você vai lidar com o conflito de uma pessoa do padrão de número 6, você tem que entender como ele funciona para que você saiba lidar com aquilo ali, é fantástico. Quer um outro aspecto? Por exemplo, você vai lidar com uma pessoa do padrão de número 8, ele tem uma coisa muito forte, sua qualidade forte é a verdade, é a verdade. Por mais que ele tenha uma postura bem forte de ser, como fala, ele é uma pessoa muito rígida em alguns momentos, mas se você começar a falar assim, olha, vamos conversar para a gente trazer a verdade à tona, ele vai falar, uau, agora sim, está falando a minha língua, ele está falando exatamente o que eu quero. Então, é muito importante eu saber, conhecer os padrões comportamentais. Se você ainda não fez o Enneagrama, está aí uma boa oportunidade para fazer. Nós vamos ter um Enneagrama na cidade de Lagoa Santa no dia 1, 2 e 3. Quem vai ministrar? Fernanda e Victor Pessoa. Então, marque aí na tua agenda, dia 1, 2 e 3 de setembro. Você que não fez, venha fazer o Enneagrama. mediação de conflito. É muito importante o líder saber, sabe fazer o quê? Mediar, ouvir as duas partes. Porque, se só ouvir uma, existem três verdades. A minha verdade, a verdade da outra pessoa e a verdade de fato. o líder, que é o mediador, o que ele faz? Ele ouve as duas partes que estão envolvidas na negociação, naquele momento. Ele consegue cooperação. Hoje mesmo, conversava, hoje bem pela manhã, conversava com o Bia sobre uma situação, um conflito que surgiu e ela olhou assim para mim e falou, Maurício, vamos ouvir as partes. Me lembrou disso. Eu falei, é isso mesmo. a gente tem que ouvir. Nós estamos ouvindo só um lado da história. Vamos ouvir o outro lado. Quando a gente faz isso, as pessoas se sentem respeitadas, as pessoas se sentem valorizadas. Aí, a tendência é que esse conflito diminua, que esse conflito inclusive até termine se você mediar esse conflito. E aí, também, tem os acordos, acordos escritos. eu, por exemplo, eu, por exemplo, quando eu dou minha palavra, não volto atrás. Eu levo prejuízo porque eu dei minha palavra. Agora, o que eu tenho feito constantemente? Quando eu faço um acordo com alguém, eu escrevo esse acordo. Eu faço um contrato, eu faço alguma coisa, sabe por quê? Para preservar a pessoa e para me preservar. Porque amanhã, ela pode dizer, você me disse isso, e se eu esqueci? se eu esqueci, eu vou ficar assim, e agora? Será que eu disse? Eu devo ter dito, obviamente. Essa pessoa não ia falar porque eu julgo as pessoas com base em mim. Se eu disser algo, eu vou cumprir. Então, obviamente, se ela está dizendo o que eu disse, então, eu vou levar em consideração o que eu disse de fato e vou fazer. Então, é muito importante quando você quer, de fato, sabe, ter uma equipe colaborativa e lidar com os conflitos, faça os acordos, sente, negocia, escreva, digite, coloque isso, mande pelo WhatsApp, mande pelo e-mail, defina alguma, essas soluções, todas elas, tudo tem que estar escrito, bem definido. Feito isso, a probabilidade de dar errado, feito isso, a probabilidade de dar outro conflito é mais fácil. pelo menos naquele assunto, obviamente, que você está atuando. Então, obviamente, é isso. Agora, um outro aspecto muito importante para você conseguir uma equipe colaborativa é o processo que é uma das grandes necessidades dos líderes, que é o processo de delegação inteligente. A maioria dos líderes, infelizmente, tem um processo de delargação. O que é delargação? Por isso? De largação, nada mais é, eu informo ao liderado aquilo que eu quero. Olha, eu quero que você faça isso, 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 beleza, a pessoa vai fazer. Mas, eu não monitoro sistematicamente, né? se eu sou o líder, se eu sou o gerente, se eu sou o supervisor, se eu sou o chefe, eu sei que aquela, aquele, aquilo que foi delegado, ele tem um prazo de execução. Concorda com isso? Um prazo de execução. Se tem um prazo de execução, eu preciso gerenciar o processo. Eu faço isso, é importante. mas por que, Maurício? Vamos lá, vamos imaginar, eu lembro de um empresário na cidade de, na cidade de Sertãozinho. Ele, ele tinha um problema muito grave, ele, ele, ele pegava serviço de uma grande empresa, de uma indústria de base, uma das maiores do país, que constrói usinas de açúcar e álcool. Então, ele era um terceirizado dessa grande empresa, chamada Sanini, da cidade de Sertãozinho. Então, ele pegava o serviço dessa empresa e, muitas vezes, alguns outros serviços ele também, né, compartilhava com o terceiro, ou seja, ele delegava o serviço para o terceiro. Perfeito. Bom, se ele, se ele foi contratado para fazer o serviço, é que ele sabe fazer o serviço e sabe em quanto tempo deve fazer o serviço. Até porque ele assina um contrato, um contrato que se ele não cumprir dentro do prazo, ele vai pagar uma multa. Então, ele sabe disso. Aí, olha só, ele transferia uma parte do serviço para um terceiro. Perfeito, sem problema nenhum. Só que aí tem um problema, ele não monitorava sistematicamente. Aquele terceiro ali, o que acontecia? Atrasava. E aí, ele tinha que pagar a multa lá atrás. Todo o lucro dele ia embora. Sabe por quê? Porque ele não monitorava. Então, se você sabe que um projeto acaba em, sei lá, dez dias, por exemplo, cem dias, não importa, você vai monitorar. Se é em cem dias, em exatamente dez dias, provavelmente, ele tenha que estar no estado X ou 10%. Então, fazer um processo de delegação inteligente significa monitorar sistematicamente a quem você delegou a função. Agora, se você simplesmente sabe fazer o quê? Entrega, desculpa, você fez um processo de delargação. Anote aí, processo de delargação. E aí, existem algumas etapas para você fazer isso. Quais são elas, Maurício? Quais são essas etapas de delegação inteligente? Primeiro, identificação de tarefas adequadas, adequadas. Não vai passar para as pessoas uma tarefa, uma atividade que ele não está preparado, que ele não tem a competência. Às vezes, eu estava hoje falando com três, quatro empresários em uma reunião pela manhã e nós falávamos exatamente sobre isso. Quando você delega a função, você tem que saber, por exemplo, se a pessoa tem a competência para fazer aquilo. Não delegue algo para quem não tem competência. Por exemplo, quando eu quero construir, dentro do matemático, quando eu quero construir um processo metodológico, sabe quem que eu convido? Os outros têm outros tipos de competência. Eu vou, como eu já disse, eu vou convidar a Lígia, porque ela vai fazer todo o processo metodológico, tudo certinho, tudo organizadinho, e isso vai dar muito certo, porque eu sei que ela, o padrão comportamental dela é assim, ela já é, ela é ministra programa de gestão, de gerenciamento, então ela sabe fazer muito bem isso. Pronto, está para a pessoa certa, essa pessoa que sabe lidar com o processo. Então, eu estou transferindo, eu estou delegando a atividade para a pessoa certa, aquela pessoa que vai, de fato, fazer o que eu preciso. agora, se eu delegar para uma pessoa que não tenha competência necessária para aquilo que eu quero, o que eu vou ter em mãos? Um problema, ela não vai fazer. Talvez, vamos imaginar assim, vou te falar, vamos imaginar que ela é um padrão, um padrão 2, padrão 2 no Enneagram, por exemplo. E o padrão 2 no Enneagram é muito solícito, ele é uma pessoa muito colaborativa, exatamente, colaborativa. Só que, às vezes, ele pega uma atividade que ele não tem competência para fazer. Ele pega porque ele quer te ajudar, ele quer colaborar com você, ele quer cooperar com você. Só que, se você não tiver a sabedoria de perceber se você está transferindo a ele uma tarefa e uma tarefa que ele não tem competência para fazer, obviamente, ele não vai fazer, ou, se fizer, não fará do jeito que você quer e vai criar um ambiente extremamente conflitante, desnecessário. Então, quando você estiver fazendo, delegando uma tarefa, para, pensa, se essa pessoa está preparada para isso. Depois, escolha pessoas responsáveis, escolha um responsável pela tarefa. se tem mais pessoas envolvidas, defina um líder, defina uma pessoa que vai te dar informações sobre aquilo que você está pedindo. Está certo? Defina isso. Defina, por exemplo, objetivos e expectativas. Sabe para quê? Para que você possa gerenciar o processo, mas tem que ter um responsável. Se não tiver um responsável, a gente vai estar com os burros na água. Eu nunca vi isso acontecer, estar com os burros na água, mas dá. Sabe por quê? Porque não delegou, não escolheu um líder para gerenciar o processo, para gerenciar o processo de delegação. E para fechar, para fechar, não tem mais coisa aqui, defina objetivos e expectativas bem claros. Faça isso. O que significa isso? Em quanto tempo as coisas vão acontecer dentro do processo? Olha, nós precisamos, aqui no Mastermind, a gente sabe que uma turma é formada, é formada em dois meses. Uma turma do Mastermind Lins, que é de liderança, inteligência interpessoal, inteligência emocional e comunicação eficaz. inclusive que aqui em Pedro Leopoldo, no dia, no dia agora, dia 17, eu vou começar a quarta turma e depois eu vou delegar a cidade para Estael de Jesus, que eu formei aqui na cidade. Volto para Belo Horizonte para dar sequência outras turmas e outras turmas vai junto para a equipe Mastermind de Minas. Mas olha só, a gente sabe que uma 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 turma ela acontece em dois meses. Então vamos lá, se ela acontece em dois meses, no mínimo de pessoas são 20, então eu tenho que vender 10 inscrições por mês, certo? Ok, 10 inscrições por mês, perfeito, em dois meses. Ok, então eu entendo, eu entendo se eu tenho que vender 10, eu tenho 4 semanas, eu tenho que vender teoricamente 2,5 inscrições por semana, não é isso? Perfeito, perfeito. Então eu começo a pensar na minha semana, no meu dia, que eu tenho que ter pelo menos 5 reuniões, que vai me dar uma probabilidade de 20% de fechamento e se eu fizer dessa forma, se eu tiver 5 reuniões, eu vou fechar isso quer dizer que eu vou ter em 5 dias 5 inscrições, se eu tiver 5 reuniões. Tá, para eu ter 5 reuniões, o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar no mínimo, no mínimo 20, 20 pessoas para ligar para as 20 e ter um percentual de 25%. Então, eu sei fazer isso, então quando eu vou, eu vou delegar uma função, eu já sei que isso vai acontecer. Então, líder, quando você for delegar uma função, saiba todo o processo, cobre em cima do processo, você vai ver que os seus objetivos e expectativas vão ser atendidos. Acompanhamento e o apoio contínuo é espetacular, tem que acompanhar, tem que dar apoio, mas por quê? Porque as pessoas não são semelhantes a você, não são semelhantes, como já foi dito, pessoas têm padrões comportamentais diferentes, às vezes, pessoas do mesmo padrão, por exemplo, padrão 6, você tem subpadrões, o perversário, o padrão sexual, aqueles que são preservacionistas, os sociais, esses são subpadrões, por exemplo. Então, se eu não souber disso, como que eu vou dar apoio para as pessoas? Eu tenho mais experiência, eu estou vendendo treinamento, eu estou há 21 anos formando turmas no Brasil, na área de vendas eu estou há mais tempo, então eu sei fazer o processo de acompanhamento, que é muito importante no processo de delegação. Tem mais algo aqui, o que mais? o reconhecimento, quando há uma conquista, tem que celebrar, tem que celebrar, nós temos um grupo aqui no WhatsApp, que uma pessoa vai lá e vende uma inscrição, e tem algumas empresas, por exemplo, eu fui hoje numa empresa que tinha um sino, sabe? Então, quando fecha um contrato, vai lá e bate assim, eu quando comprei minha Harley-Davidson lá em Vitória, quando eu acabei de pegar ela, sentei, o pessoal fez uma abertura, sabe? Foi muito legal bater o sino lá, eles estavam reconhecendo duas pessoas, eu que comprei e o vendedor que vendeu, né, gente? Então, reconhecer o resultado, mas se você não acompanhar o resultado, se você delargar o resultado, por exemplo, você vai lá e a pessoa fez 10%, 10%, parabéns, só falta agora 90%, daqui a pouco a gente está lá, quando passa um pouquinho, você vai lá, o cara fez 20%, uau, 20%, só falta 80%, vamos conquistar nossas metas, vamos conquistar os nossos objetivos, 30% e assim, você vai motivando, você vai motivando, é que nem uma locomotiva, quando você sabe fazer um monitoramento, reconhecer e celebrar aquele resultado, aquela conquista, que foi um momento agradável que é celebrar. Agora, é legal, é legal, hoje eu fiz uma pergunta para uma pessoa na reunião, falei, o que é liderança para você? Ela disse isso aqui, liderança é inspiradora, você é um líder inspirador? As pessoas querem ser igual a você? elas olham para você, eu lembro, eu lembro uma vez, numa reunião, que alguém falou assim para mim, como é que você constrói as suas equipes? Com licença. Como é que você constrói as suas equipes? Eu peguei, eu estava num grupo e a pessoa que me inspirou foi Jamil Albuquerque, meu amigo, líder, de fato, na minha vida, eu peguei e falei assim, apontei, apontei lá para o outro lado, sabe? Está para o outro lado, bem em direção do Jamil, aí a pessoa falou assim, você está apontando para o Jamil? Eu falei, é, eu queria ser que nem ele. E você? As pessoas querem ser igual a você? Essa liderança inspiradora, essa liderança empática, essa liderança que sabe delegar de forma que venha reconhecer as pessoas, dando oportunidade de crescimento, que tipo de liderança é você? Então, é, como desenvolver essa liderança inspiradora? Primeiro, vamos lá, comportamento exemplar. Gente, o teu comportamento tem que ser congruente com aquilo que você fala. Anote aí uma frase que eu gosto muito, ela fala assim, aquilo que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Vou repetir. Aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que significa isso? O comportamento não está congruente com o que você diz. Certa vez, eu fui num treinamento, num treinamento de vendas, vendas, chamava vendas explorers. Bonito, né? Ou vendas exclusivas. Uau! Eu comprei esse produto, eu sou treinador de vendas, inclusive, dia 18, 19 e 20, tenho treinamento de vendas aí para ministrar na cidade de Lagoa Santa. E eu sou treinador e quem já foi treinado por mim sabe que se tem uma coisa que eu tenho é entusiado, garra, força, coragem de conduzir numa equipe comercial. E olha só, esse cara estava lá, tinha mil pessoas no ambiente e ele falava de entusiasmo, mas o corpo dele não condizia com, o tom da voz dele não condizia com, então, era incongruente, então, não acontecia o que ele queria, porque aquilo que ele fazia falava mais alto do que aquilo que ele pedia, então, líder, você, gerente, você, chefe, você, empresário, você que está me ouvindo, seja um, tenha um comportamento exemplar, um comportamento que você quer que a sua equipe faça, seja dessa forma e você verá o resultado da sua liderança inspiradora. Outra sugestão também é o entusiasmo, entusiasmo idógeno. Ô, Maurício, como é que você consegue manter a energia, como é que você consegue manter o seu entusiasmo? Eu mantenho meu entusiasmo, minha energia, porque eu tenho certeza que eu vou vencer, eu tenho certeza, porque eu pratico aquilo que eu ensino. a maioria das pessoas às vezes falam muita coisa, mas não praticam o que ensina, e aí, obviamente, o que acontece não é congruente, as pessoas percebem, as pessoas sentem, as pessoas, elas veem que aquilo que está sendo dito não é uma verdade, isso não é uma verdade, não vai inspirar. Então, é muito importante você ter muito claro o que você quer para a sua vida enquanto gerente, chefe, líder, supervisor, dono de emprego, profissional, liberal, por quê? Porque é isso que vai gerar o entusiasmo nas pessoas, elas vão olhar para você e dizer assim, eu não sei o que esse cara tem, eu não sei o que ele faz, mas ele é tão importante, ele é tão magnético na sua comunicação, na sua forma de ser, que eu quero caminhar do lado dele, porque a liderança dele é exemplar, a liderança dele é entusiástica, a liderança dele me motiva, me motiva, então, acompanha isso, e aí, vem o próximo, que é a adaptabilidade, que significa isso, se adaptar. Mudanças ocorrem, mudanças ocorrem todos os dias, outro dia, estava todo mundo bem, no finalzinho de 2019, a gente ficava aqui na internet, vendo lá, a pandemia aumentando, o covid lá na cidade, lá na China, não vai chegar isso aqui não, está lá no outro continente, no outro lado do planeta, esse troço não vai chegar aqui não, pronto, janeiro, já começou alguns, alguns, lá em fevereiro, depois do carnaval, desandou tudo, e aí, você se adaptou? teve gente, ganhou tanto dinheiro na pandemia, que não ganhava antes, sabe por quê? Porque ele se adaptou à situação, ele se converteu à necessidade que havia no mercado. Eu gosto de falar no treinamento de venda, que no momento de adversidade, de dificuldade, existe dois tipos de vendedor, o que vende lenço, e o que chora. qual de vocês, qual de nós somos agora, quando a adversidade chega? Você sabe, quando a adversidade chega, ela demonstra, ela mostra quem são os meninos e quais são as meninas em relação a se adaptar à situação que está acontecendo. Você já parou para pensar? Exatamente isso. Então, em tempos difíceis ou de mudanças, líderes inspiradores, eles se adaptam às situações. E aí, continuando aqui, nós vamos para outro ambiente que é importante para essa criação, para essa construção de equipes colaborativas. O que seria isso, Maurício? Autoridade e respeito. O que é autoridade? Uma vez, uma pessoa, logo que eu cheguei aqui em Bélodos, aqui em Minas Gerais, nós, ele era, foi a primeira pessoa da equipe e tinham outras três pessoas que estavam no time. Quem eram essas pessoas na época? O Jefferson Teixeira que eu citei, tinha o Henrique Trajano e tinha o Felipe Fernandes do time. E esse cara, um dia, chegou em mim e falou assim, você deveria dizer para eles que eu sou o líder. Aí eu olhei e falei, meu companheiro, eu não sei em que planeta você está, eu penso isso que eu estou ensinando errado, porque liderança é uma coisa conquistada, autoridade é uma coisa otorgada. O que significa isso? O que significa isso? Os exemplos que são dados, as atitudes que são exercidas, a forma que você é enquanto pessoa autoriza, dá autoridade à pessoa você a conduzê-la. Existem dois tipos de autoridade. Aquela autoridade que é conquistada e autoridade exercida. A autoridade conquistada é quando eu falo algo, por exemplo, para um dos meus líderes e eles dizem assim, eu vou seguir o Maurício, sabe por quê? Porque ele tem autoridade. O que é essa autoridade? É o exemplo que foi dado durante toda a nossa trajetória. agora existe autoridade. A polícia, o juiz, são autoridades dentro de um determinado segmento. E aí você tem que obedecer, mas ela não é uma autoridade otorgada, você não deu esse direito, ela conquistou de outra forma. Então é muito importante entender isso. Como que desenvolve isso, Maurício? Vamos lá, vamos falar sobre isso, autoridade respeita, estabelecer uma liderança positiva. Diante aos fatos, diante das dificuldades, está sempre, como já foi dito, com uma atitude mental positiva. Liderança não se trata apenas de dar ordem, dar direção, mas também orientar, orientar as pessoas, inspirar, apoiar. Isso é liderança. você ter essa liderança positiva traz autoridade, traz respeito. No momento de adversidade que você está de cabeça erguida, lá quando começou a pandemia, o que eu falei para a minha equipe, para a gente, se a gente acabar, se nós saímos vivos dessa história e perdemos tudo economicamente falando, ainda assim estaremos melhores de quando nós começamos, lá no início, eu no caso, há 25 anos atrás, porque hoje, 25 anos depois, eu estou muito melhor intelectualmente, eu estou muito melhor em vários aspectos, eu posso talvez, dada a circunstância, economicamente não está bom por causa da pandemia, mas eu estou melhor e posso recomeçar com toda a energia. Aí a equipe vai dizer, uau, isso é mastermind, uau, isso é uma liderança. Aí eu conquisto autoridade, eu conquisto respeito. Exatamente você assim, incentivar a autonomia, planta na mente dos seus colaboradores a vontade de empreender, planta na mente dos seus colaboradores a vontade de ser intraempreendedores do seu negócio, planta na mente das pessoas, incentive as pessoas a pensar de forma empresarial, mostre, incentive as pessoas que ela tem, se ela é contratada CLT, que ela é também um empresário, a única coisa que é diferente entre as partes é o modelo de contrato, um é CLT, o outro é PJ, a única coisa, mas tanto um quanto o outro tem que bater meta, tanto um quanto o outro tem que crescer, tanto um quanto o outro tem que conquistar. se você trazer essa visão, se você incentivar essa autonomia, você vai ter uma equipe colaborativa com você. E aí, desculpa-me, modelar comportamentos desejados. Se eu quero que a minha equipe seja de um determinado comportamento, eu tenho de ser o exemplo que eles venham a modelar-me. Essa é a realidade. E isso é normal, viu, gente? Isso é normal desde a nossa terra e infância. Desde quando você era uma menininha, você era um menininho lá na sua infância, você olhava para as pessoas, pai, mães, tios, irmãos mais velhos e imitava essas pessoas. E a gente ainda continua fazendo isso, imitando as pessoas. Não é isso? Vou dar um exemplo. Você olha um carro top na rua, e você fala assim, eu quero ter um carro top. O que você está fazendo? Você não está imitando a pessoa que tem um carro top? Normal, não tem problema nenhum. Na programação neolinguística, eu sou formado em programação neolinguística, tem um módulo chamado Metamodelagem, onde você modela um comportamento, uma atitude, algo que é interessante para você desenvolver na sua personalidade, naquilo que você quer. Então, é muito importante, se você quer uma equipe colaborativa, sabe o que você deve fazer? Seja o exemplo para que eles possam copiar de você aquilo que você quer e eles vejam. E aí, gente, com isso, um outro, algo legal que provavelmente você vai construir sua equipe colaborativa, é construir confiança. a palavra confiança vem de fiança, vem de fiança. E aí, no passado, eu lembro muito bem de um tio meu chamado Carmelo, que foi um grande exemplo de confiança para mim. E era muito interessante que a palavra confiança vem de fiança e fiança vem de fio, fio do bigode, fio do bigode. Antigamente, isso vamos falar aí, 60, 70 anos, até 100 anos, até mais, as pessoas arrancavam o fio do bigode e falavam, olha aqui, era tão importante a palavra, era tão importante você assumir aquilo que falou, isso trazia para as pessoas uma confiança muito grande em você. e eu trago isso até os dias de hoje. Meu pai não falou muito sobre isso, mas ele deu um exemplo. Minha mãe não falou muito sobre isso, mas deu um exemplo. Mas esse tio meu era muito legal, gostava demais dele. Foi um segundo pai que eu tive, uma pessoa extraordinária, uma pessoa fantástica. Agora, mas como é que eu construo esta confiança na minha equipe e que minha equipe se torne colaborativa? Vamos lá. Construindo confiança. primeiro, cumprir compromissos. Se você falou, faça. Se você disse, faça. Ok? Jamais, jamais. Eu lembro de uma pessoa que hoje é diretor do Mastermind na região de Itacoaritinha. Quando eu falei para ele, quando ele veio atuar comigo, eu falei, olha, eu vou te formar, você vai ser um diretor, você vai ser um instrutor pleno. Anos depois, eu mesmo fui lá colocar esse pin, esse pin aqui do Mastermind de instrutor pleno. Está aqui, o meu é instrutor pleno. Talvez você não vai conseguir enxergar, mas está aqui, está vendo? Instrutor pleno. Está aqui. Eu falei, quando eu entreguei para ele o pin dele em uma das nossas conferências internacionais, eu falei, minha palavra foi cumprida. Eu construí confiança desde isso. Nós começamos juntos há 16 anos atrás. E os meus diretores aqui, Jefferson, Lígia e Fabrício também disseram a mesma coisa. Vocês vão ser instrutores plenos, cumprir os compromissos, você demonstra responsabilidade, você demonstra comprometimento, você demonstra que cumpre os prazos, os acordos estabelecidos com a equipe. Cumprir promessas é essencial. Isso traz confiança e credibilidade. Outro aspecto, fomentar a inovação. Se você mostra para a tua equipe que você quer desenvolver, que você quer aprimorar, que você quer inovar, mesmo em situações que as coisas já deram certo, você mostra para a equipe que você é um líder de vanguarda, você mostra para a tua equipe que você é diferenciado, aí essa pessoa quer, com certeza, continuar com você, ela confia em você porque você é um inovador, você não está parado no tempo, muitas pessoas ficam acomodadas, muitas pessoas param, se você não se incomoda, você se acomoda, você pode até estar satisfeito, e eu concordo que em alguns momentos estamos satisfeitos, mas seja um eterno incomodado com os resultados, venha fomentar a inovação da sua equipe, eu tenho convicção que você verá a tua equipe confiante em você e obviamente confiante nela mesma, reconhecer e aprender com os seus, eu tenho que reconhecer que em dados momentos eu erro, porque eu não sou o dono da verdade, gente, eu não nasci com um destino manifesto e tenho convicção que você que me ouve também não, você não nasceu com um destino manifesto, Maurício, o que significa isso? Quem nasce com um destino manifesto sabe quem são? Reis e rainhas, porque nasce do ventre de uma rainha, e aí ele vai ser treinado e preparado para ser rei, eu não nasci, embora minha mãe é uma rainha, pessoa maravilhosa, espetacular, mas eu não nasci, eu tive que ir construindo a minha carreira por erros e acertos, erros e acertos, até chegar ao Mastermind, em 2001, quando eu fui fazer o treinamento Mastermind, mudou tudo, sabe por quê? Porque aqui, a partir daquele momento, eu entendi que era possível antecipar erros, que era possível me desenvolver para eliminar a margem de erro e aumentar a margem de acerto, com base nisso eu nunca mais parei de crescer profissionalmente, quer crescer profissionalmente, quer, quer, sabe, parar de errar, é se aperfeiçoar de forma comportamental, reconhecer e aprender com os seus erros é fundamental para você conquistar, para você conseguir construir a sua equipe colaborativa. Já estamos acabando aqui, que estamos indo para o fechamento desse curso. Outra coisa importante também, para você construir essa equipe colaborativa, olha só, é o feedback, é o construindo feedback, inclusive, semana passada, eu fiquei sabendo, eu não pude participar, porque eu estava ministrando, no mesmo dia, nós estivemos aí pelo nosso instrutor Victor Pessoa, um curso muito legal que deve estar também lá no YouTube do Mastermind, que é feedback, né, como a importância do feedback, um feedback estruturado, um feedback organizado para que você consiga. A palavra feedback significa informação, informação, simples assim, tem informações positivas e informações negativas. Essa é a realidade. Como é que eu informo? Eu posso informar algo positivo e não informar de forma adequada que esse feedback positivo fica tão sem sentido, tão vazio, que não gera nem resultados positivos de fato. Por outro lado, eu posso também dar o feedback negativo, que significa informação negativa, de forma sem estrutura e gerar um caos na minha equipe a ponto de não ter mais a colaboração de ninguém. Para isso, existem alguns passos, algumas sugestões que eu vou dar. Que benefício, alguns benefícios do feedback construtivo. Vamos lá, clareza e direção. O feedback bem estruturado, gente, oferece clareza sobre o que está indo bem. então ele mostra que é preciso melhorar. Ele falou, gente, nós estamos indo bem no que vocês pensam da ideia de melhorar nisso, nisso, naquilo outro, que nada é tão bom que eu não possa melhorar. Até os diamantes são polidos de quando em quando. às vezes, o feedback negativo e de vez você chegar e dar aquela bronca na equipe, que bronca, nós já sabemos quem fez o Mastermind de mim sabe, bronca é ferramenta de despreparado. Você olhar para a tua equipe e dizer, gente, olha só, o resultado que nós esperávamos segundo aquilo que nós planejamos não aconteceu. Vamos melhorar, precisamos melhorar nisso, 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 nisso. Posso contar com a colaboração de vocês? Sim. Fechou? Todo mundo vai junto. Clareza e direção nos benefícios de feedback. Cultura de melhoria contínua, seja, tem que melhorar. Eu comecei, eu até citei aqui em algum momento, faça sempre aquela perguntinha básica, o que eu fiz de bom? O que eu posso melhorar? E o que eu aprendi hoje? O que eu aprendi hoje? Ao termo desse dia, eu ainda vou fazer algumas leituras aqui, que pelo menos uns cinco livros, que eu leio vários livros simultaneamente. Eu vou aprender alguma coisa, porque quando eu fechar os meus olhos, eu tenho que entender, eu tenho que ter melhorado. Eu não preciso melhorar 100%, eu só preciso melhorar 1% a cada dia. É só isso. Se eu melhorar 1% a cada dia, daqui 100 dias, eu estou 100% melhor em comparação ao primeiro. terceiro. O melhor, se eu fizer isso todos os dias, daí 365 dias, eu terei 365% melhor em relação ao primeiro dia do ano. É isso. Melhoria contínua. Pensa nisso. E aí, próximo, prevenção de problemas. O que é uma prevenção de problemas, meus queridos? Olha só. todos nós sabemos, sabemos o que devemos fazer. Ou sabemos o que os nossos liderados devem fazer. Se eles não estão fazendo, o que vai acontecer? Vai ter problema. Então, você tem que preservar, você tem que antecipar o problema. E como é que você faz isso? Informando a equipe. Se eu sei que eu preciso, vamos lá, eu preciso de 20 pessoas para começar um treinamento, um treinamento lince, o que eu faço? Eu sei que eu tenho que vender, no mínimo, três inscrições por semana para eu conseguir fazer isso. Se eu vender três por semana, o que vai acontecer? Eu vou ter 12 no mês. E no outro mês, mais 12. Ou seja, a minha meta era 20, eu cheguei a 24 pessoas. Agora, se eu vejo que a primeira semana a pessoa não conseguiu, eu vou chegar nela. agora você vai ter que aumentar para as outras semanas. Então, eu estou prevendo que pode surgir problemas lá na frente. Então, eu estou informando a equipe que há possibilidade de melhora. E aí, a equipe vai ter melhores resultados. Maravilha? Estamos aí trabalhando para superar o quê? Superar desafios. superando desafios. Se você quer uma equipe colaborativa, busque superar todos os seus desafios. Como, Maurício? Simples. Simples. É muito simples superar os desafios. Tem desafios que muitas vezes são comportamentais. Não são nem de ordem técnica. É mais comportamental. Você tem que se perguntar. Bom, eu quero chegar até lá. Quais são os comportamentos que eu tenho que desenvolver para superar os desafios que estão dentro de mim? Dentro de mim. Eu tenho que vencer a mim a todo momento. Por quê? Porque nós... Que tipo de comportamento foi construído na nossa carreira todos esses anos? Que a gente... Estou com 55 anos, gente. E você? Quantos anos você tem aí do lado? Quantos bloqueios emocionais? Quantas crenças limitantes estão impedindo de você ter sucesso? Estão impedindo de você conquistar suas metas? Estão impedindo de você ter uma equipe colaborativa? É necessário você se autoconhecer. E se você quer se autoconhecer, eu te faço alguns convites. Tem o Mattermind, Enneagrama, bom pra caramba. Quem fez pode deixar depoimento aí para ajudar na decisão das pessoas. Tem o Mattermind Lins, que é de liderança. Quem fez, faça a mesma coisa. Coloca aí o depoimento. Eu fiz. Foi muito bom. Fala qual é a área que teve resultado. Tem o Mattermind Vendas, que é pra você. Todos aqui são vendedores. Eu sou vendedor. Venda é tudo e tudo é venda. E aí? O que você está fazendo? Você tem um produto maravilhoso, mas não sabe vender teu produto. Adianta de quê? Fala sério. Vai buscar ajuda. Vai buscar se treinar. Vai buscar se melhorar. vai superar esse desafio da falta de venda na tua equipe. É simples. Não é fácil. Porque tem que superar os desafios internos. Aí tem medo de falar em público. Poxa, é um bom profissional, tem exatamente uma série de competências acadêmicas e não consegue falar em público. E sofre quando tem que fazer uma palestra, fazer uma reunião em pé. Exatamente isso, superando desafios. Temos nós do Mastermind, eu quero agora caminhar para o encerramento, já estou bem avançado, temos 14 minutos agora. Quero caminhar para o nosso encerramento, aonde nós vamos... Vou abrir aqui para perguntas e respostas. para você que está aqui hoje, se encoraje, se encoraje a buscar, a praticar, a praticar tudo que foi dito aqui de forma clara, de forma objetiva, de forma experiencial. Por que experiencial, Maurício? Porque foi a minha experiência que eu transmiti para você. Se eu te mostrar aqui, eu vou te mostrar para você ver. tem várias bolhas e um monte de coisa que eu coloquei para falar. Mas eu queria falar de coração, porque não tem nada melhor do que a expressão que vem da verdade do nosso coração e da sinceridade da nossa mente. Se você quer, então, construir equipes colaborativas, pratique tudo que foi dito aqui, que com certeza um dia você vai encontrar eu em algum lugar e você vai dizer, olha, Maurício, aquilo que foi dito aquele dia eu pratiquei e deu certo. Hoje a minha equipe, tanto dentro da minha casa quanto no mundo corporativo, social, clientes, equipes de forma gerais, social, eu tenho tido colaboração, o resultado tem sido muito bom. Muito obrigado, eu vou voltar agora para a tela maior e se você quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição, temos mais 14 minutos aí para conversar. Um abraço aí a todos e vou tirar aqui a nossa tela. tem aqui uma frase que foi deixada, quantas pessoas, grupos e nações se unem em torno de um objetivo comum, a troca de ideias, habilidades e recursos se multiplica, permitindo a criação de soluções mais abrangentes e inovadoras. Eu quero agradecer a toda a presença de vocês, aqui tem a rede social, aqui tem o Mastermind, se você quiser saber de algum dos nossos treinamentos, seja o Lince, Pleno, Meta, tem no Estado de Minas, temos várias turmas, é só entrar no nosso site, mastermindminas.com.br, se você quiser mandar um e-mail para mim, é o meu e-mail aqui, Maurício, é até mais fácil, você pode até entrar lá no meu Instagram, que é o mauricioamorim.mn e mandar uma mensagem por lá. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu sou meio ruim naquele negócio, viu gente? Eu sou bom no e-mail, eu sou da era do e-mail, então se você mandar um e-mail, eu vou ver, vai ser muito mais simples eu te responder qualquer pergunta que você quiser, que estiver ao meu alcance, se não tiver, se eu não souber responder, eu vou procurar os universitários para te trazer essa informação. Também está aqui o meu telefone particular, o WhatsApp, se você quiser mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, sinta-se à vontade e se você quiser, ou se tiver urgência na resposta, me dá uma ligada que eu vou falar, opa, eu não conheço, mas deve estar lá no WhatsApp pedindo algum tipo de informação e vou te dizer que a minha missão é transformar as pessoas que me ouvem em líderes socialmente responsáveis e de resultados extraordinários. Muito obrigado, vou abrir aqui,